Fala pessoal, mais uma análise de edital para vocês, dessa vez para a Guarda Municipal de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Meu nome é Rosiane Augusta, dou aula de legislação aqui na MGL, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, assim você fica por dentro de tudo que a gente produz por aqui, posta, tem simulado, resolução de questões, vídeo-aulas, dicas e muito mais. E também já deixa aquele like aí no vídeo, porque no final você esquece, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Vamos lá! Vamos lá então falar de Nova Santa Rita. Aí algumas imagens para você da cidade, como eu disse, fica no estado do Rio Grande do Sul, e tem aproximadamente 30 mil habitantes, mais ou menos. Então vamos lá para o edital. A banca organizadora desse certame é a Fundatec, Fundatec Concursos. O regime jurídico é estatutário, o concurso vai ser composto de sete fases. Primeiro, prova teórica ou objetiva, depois teste de aptidão física, avaliação psicológica e mental, terceira fase, depois avaliação da conduta social, investigação social aqui na quarta fase, avaliação médica, avaliação psicológica para obtenção de porte de armas em serviço na sexta fase, e sétima e última fase, obter aprovação no curso de formação, também uma etapa aí do certame. Aqui dos requisitos para o cargo, vão ser 10 vagas oferecidas ao total, considerando aí cadastro possível, formação de cadastro reserva. A exigência, ensino médio completo, CNH A e B, e ter no mínimo de 18 anos, não tem idade máxima, também não tem limitação de altura. Então aí, pontos positivos deste certame. Cargo horário é 40 horas semanais, o vencimento 3.756 reais e 56 centavos. Aí tem benefícios, né? Aqui falando dos benefícios, assistência à saúde, Instituto Municipal de Assistência ao Servidor com desconto de 4% da remuneração, cartão alimentação no valor de 825 reais e 53 centavos, com desconto de 20% do valor do benefício, auxílio transporte no valor de 44 passagens, no valor atual, total atual de 231 reais. Aqui não fala do adicional de risco de vida, deixa eu conferir, das vagas de cadastro reserva, é, não menciona aqui mais, né? Provavelmente tem aí ainda o adicional de risco, né? As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundatec, que é o fundatec.org.br. E depois, vamos ver o que esse edital traz para nós. Cidade de Nova Santa Rita. Valor da taxa de inscrição de 95 reais. Período para solicitar isenção neste momento que grava esse vídeo já passou, mas também tinha opção para doadores de sangue, doadores de medula óssea. Do TAF, teste de aptidão física, ele tem caráter unicamente eliminatório, então não muda a classificação do candidato, mas pode eliminá-lo se ele não fizer ali o percentual mínimo, a quantidade mínima que ele deve fazer, né? Executar nos testes, ele pode ser eliminado, mas não altera a classificação do candidato. Vão ser convocados um total de 140 candidatos, sendo 28 do sexo feminino, 28 PCD e 84 para os demais. Vamos ver quais são os testes. Os testes, teste de flexibilidade, que é o sentar e esticar os braços, sentar e alcançar, né? Que aí você senta e tenta esticar os braços para alcançar uma determinada distância. O teste de barra fixa, flexão abdominal e teste de corrida. Então, para o teste de flexibilidade, vão ter três tentativas para o candidato. O candidato, para ele ser aprovado no teste de flexibilidade, para os homens, tem que atingir pelo menos 25 centímetros na escala gravada e 28 centímetros na escala gravada para as mulheres. Teste de flexibilidade, teste de flexibilidade, para o candidato ser aprovado para os homens, tem que fazer pelo menos 25 execuções e para as mulheres, 17 execuções. O teste de barra fixa, que no caso dos homens, tem que executar, de fato, o exercício em barra, né? E aqui, deixa eu ver... Será considerado apto o candidato que executar ao menos três repetições na barra. Então, ele tem que executar pelo menos três repetições na barra, o candidato do sexo masculino, para ser considerado apto. E para as mulheres, tem que ficar na posição de barra, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho. Ó, apoiar o queixo na barra, aqui. Será considerada apta a candidata do sexo feminino, que ficar sustentada na barra fixa no mínimo dez segundos. Tem que ficar aí pelo menos dez segundos, então, para ser considerada apta. Teste de corrida é o teste de doze minutos. O candidato deve percorrer, nesse tempo de doze minutos, pelo menos dois mil e duzentos metros. E a candidata, pelo menos dois mil metros em doze minutos, para serem considerados aptos. Depois, para a próxima etapa, vão ser convocados oitenta candidatos, dezesseis feminino, dezesseis PCD e quarenta e oito demais. Depois, da investigação social, próxima etapa. Da avaliação médica. A avaliação psicológica. E o curso de formação, que é a última etapa aí do certame. O candidato que estiver frequentando o curso, receberá uma bolsa auxílio equivalente a 50% da remuneração no período do curso. Vamos ver se menciona aqui. Qual vai ser a carga horária do curso? O curso, ele tem caráter eliminatório unicamente, então não muda também a classificação do candidato. Não altera, né, a classificação dele. E aqui não fala a questão de qual vai ser a carga horária. É, não vem mencionando. Bom, agora vamos lá para o cronograma do certame. Depois, já, para o conteúdo programático. Aqui, atribuições da guarda. A prova teórica, ela vai ser composta das seguintes disciplinas. Língua portuguesa, legislação, matemática e raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Dez de língua portuguesa e dez de legislação. E cinco de matemática e raciocínio lógico e quinze de conhecimentos específicos. Totalizando aí 40 questões. Os conhecimentos específicos é o que tem maior peso, maior quantidade de questões aqui. Então, atenção, né? O seu cronograma de estudo, obviamente, dá uma maior atenção aqui para a parte de conhecimentos específicos. Já, coloca aí para mim, deixa aí para mim qual que está o seu nível de estudo. Está avançado? Está iniciante? Chegou aqui? Caiu de gaiato? Como que está? Depois, 2.5 é a parte de legislação. Também tem um peso importante e dez questões, né? Bastante questões aí de legislação também. E língua portuguesa e matemática, que tem o menor peso aí no total, né? Matemática, ainda menos questões. Vão ser cinco... É uma prova de múltipla escolha com cinco alternativas de resposta. ABCD e E. Do cronograma. Então, a abertura de inscrições, o período de inscrições, se iniciou no dia 8 e vai até o dia 1º de setembro. A realização da prova objetiva vai acontecer no dia 8 de outubro, a previsão, data provável. Depois, o teste de aptidão física está programado para acontecer no dia 12 de novembro. Então, período considerável aí para se preparar, chegar no TAF preparadíssimo para realizar essa prova. Depois, o curso de formação. Vamos ver lá quando está... Aqui ainda vai ser definido, né? Mas antes do curso de formação, as demais etapas têm previsão de conclusão para 19 de fevereiro. Então, o curso aqui deve iniciar lá para o março, abril do próximo ano, se tudo correr conforme previsto aí no cronograma. A previsão para a ocorrência da prova é no período da tarde. Agora, vamos lá para o conteúdo programático. Vamos ver o que essa prova nos espera. Para o que você tem que se preparar. Português. Leitura e compreensão de texto. Estruturação de texto. Relação entre ideias. Efeitos de sentido. Figura de linguagem. Coesão e coerência. Significação de palavras. Substituição de palavras. Aspectos linguísticos. Ortografia. Inclusive, o acordo ortográfico aqui, né? Flexões e empregos de classes gramaticais. Vozes verbais. Concordância e regência. Nominal e verbal. Coordenação e subordinação. Pontuação. Então, o português está aí. Aquele basicão, né? Que sempre é cobrado. Depois, a parte de legislação. A lei orgânica do município. Sempre cobrado também. Plano de carreira do município. Regime jurídico. Código de posturas. Estatuto da igualdade racial. Constituição estadual. Estatuto nacional da igualdade racial. Constituição federal dos princípios fundamentais. Lá do artigo 1 ao 4º. Depois dos direitos e garantias fundamentais. Que vai do artigo 5 ao 17. Da organização do Estado. Que vai lá do 18 ao 43. Organização dos poderes. Do 44 ao 135. Defesa do Estado e das instituições. Do 136 ao 144. Ordem social. Do 193 ao 232. Depois, lei de improbidade administrativa. Lei Maria da Penha. Aqui, o decreto que dispõe sobre a inclusão da temática de gênero, raça e etnia nos concursos públicos. Aqui, do Rio Grande do Sul. Legislação estadual. Decreto estadual. Matemática e raciocínio lógico. Conjuntos numéricos. Razões e proporções. E tem três. Cálculo algébrico. Funções. Ali no item 4. Que entra aí função do primeiro grau. Função de segundo grau. Sistema de equações de primeiro e segundo grau. Triângulo, retângulo, relações métricas, teorema de Pitágoras, relações trigonométricas, teorema de Thales, matemática financeira, porcentagem, juros simples, estatística. Parte 2 que entra aqui, o raciocínio lógico. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas. Deduzir novas informações. Diagramas lógicos, sentenças abertas, quantificador universal, argumentos lógicos dedutivos, argumentos categóricos. Então, aí, o que já padrão de cobrança, nada de novo também, né? A parte de conhecimentos específicos, vamos lá. Direitos humanos e cidadania, o ECA, Estatuto do Idoso, Maria da Penha aqui de novo. Direito penal, direito penal aqui da parte que fala do crime, contravenção, licitude, culpabilidade, espécies de crime, dos crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra os costumes, contra a saúde pública, administração pública. Lei de abuso de autoridade, sistema nacional de armas, lei antidrogas, direito do consumidor, o CTB, Código de Trânsito, Estatuto Geral das Guardas. Gestão integrada de fiscalização e segurança urbana, vídeo monitoramento, função, atribuição, competência da guarda, noções básicas de informática. Achei bem tranquilo essa parte de conhecimentos específicos. Na verdade, o edital, o conteúdo programático como um todo, está bem tranquilo aí pelo padrão de vencimento, né? Eu achei um conteúdo programático bem razoável, bem de acordo com essa prova aí, bem coerente, eu diria. Bem, gente, é isso que eu tinha para ver com vocês aqui hoje. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Por hora, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!